Olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV Zap Crateus. Uma notícia urgente, a Secretária de Saúde acabou de divulgar mais sete exames aqui da cidade de Crateus e você vai acompanhar os resultados agora. Acompanhe. Boa tarde, hoje sábado 11 de abril de 2020. Próximamente, informar a todos os crateuenses que acabamos de receber mais sete exames do município de Crateus. Esses sete exames vieram negativos. Ressaltamos que o isolamento social é a medida mais eficaz para não estarmos disseminando o vírus em nosso meio. Além da lavagem das mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel. Use máscaras, fique em casa. É uma campanha pela vida, faça a sua parte para podermos fazer a nossa. Bom, graças a Deus, mais sete exames deram negativo. Lembrando a vocês que a TV Zap está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo aqui na cidade de Crateus. Estaremos trazendo mais resultados aqui e você acompanha com exclusividade. Obrigado a todos e tenham a todos uma boa noite.